Eu não vou machucar você Vamos devagar e com calma Vambora amigão, vambora Como treinar o seu dragão Ai meu Deus, caraca Tá ficando cada vez mais cansativo Tem que esconder o banguela Enfim Ai ai Que sono Acabei de acordar agora e Nossa, já tô com sono de novo Olha a galera aqui E aí gente, beleza? Oi E aí, beleza? Belezinha E aí, gostaram do treinamento? Não, não gostei Por que, por que, Júlia? Não gostei não Nada não Ah, ai Eu também não gostei muito desse treinamento não Até porque eu nem lembro o que aconteceu nesse treinamento Faz tanto tempo Eu ia falar mesmo se eu gostei Mas eu não lembro, eu esqueci Eu esqueço sempre das coisas Ah, eu esqueci, né? Pô Eu dei um show lá, cara Vocês nem... Vocês não lembram? Sala aqui, cara Vocês não lembram, não? Você deu um show aí que eu não ia lembrar mesmo Ah, tá bom Foi eu que tirei a nota máxima Vocês não lembram, não? Foi... Ficou lá Antes de ontem Do que você tá falando, Orion? Uai, eu... Não lembro disso, não Eu fui o melhor no treinamento Ah, não lembro disso, não Ah, não lembro, não É, foi o treinamento que ele pagou o bocão lá pra ele dar a nota máxima pra ele Ah, paguei o bocão Ah, verdade, verdade Tá bom Você pode perguntar uma coisa? Ah Por que que todas as vezes a gente tá parado aqui no mesmo lugar, aí? Eu não sei Vocês ficam aqui fazendo o quê? Tu sempre encontra a gente no mesmo lugar, né? Aqui é o centro Aqui, ó Tem um monte de carne que a gente pode pegar lá na... É, realmente Eu saio da minha casa ali Eu encontro vocês aqui sempre Quando tá vendo o mesmo lugar A gente pode parar pra conversar em outro lugar, né? Pra dar uma diferenciada Vamos pro lugar que tem lá a luz vermelha Aonde? Por que que tu tá subindo aí? Ah, tá bom Vai aí em cima Aqui? Pronto, agora sim Ah, vamos ficar aqui, então Ah Nossa, meu Deus Você caiu aí, cara Mas ficou não, Adriano? Onde você tá indo, Adriano? Não, tá tranquila Aqui é coisa de homem, meu irmão Aí, tá bom Pra que que... Meu próprio, quero conversar aqui Nossa, mano Ah, enfim, gente Pô Agora eu que vou ter que dar aula pra vocês, hein De como Como domar um dragão, hein? Ah... Acho que não, hein? Você tá mal Ele vai domar Ele vai domar Vai domar o dragão da irmã dele Conta outra, mais Conta outra Dragão da irmã dele Que feia paredeu Você não viu? Pô, só falei Sabe aqui, sabe aqui, dragão Que saiu Aham Eu tenho as minhas técnicas Eu tenho as minhas técnicas Eu tenho as minhas técnicas Era o dragão, não é? Era a galinha que tava lá Pô, vocês tão... Vocês tão bebendo o quê? Xô, xô, pombo Xô, xô Aí ele foi embora É porque o dragão teve medo de mim Aham 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 Não, não Esse corte Nossa, morreu de medo Ai, ai, ai Vou ter que dar mais aula pra vocês, então Vou ter que dar mais aula pra vocês Aham Aula Vocês vão ver Daqui alguns dias tem mais um treinamento Aí vamos ver Quem vai ser o melhor Que agora eu não tô entendendo, meu irmão O treinamento sai pra quê? Se a gente não tá indo caçar dragão Não tá fazendo nada Fica o dia inteiro parado naquele lugar ali, ó Agora a gente vai ficar aqui Eu acho que não pode, né Ficar matando dragão A gente não tem tamanho pra isso Então, sei lá Ah, uma outra parada também Que eu não consigo entender Ah Ué, esse povo não fica Ah, repara só Eles tão andando num padrão, ó Aí os caras se beijando aqui embaixo Tô conversando, pô Que beijando aqui Eles tão conversando Tô cochichando Ó lá, cochichou Falou um segredinho Agora ele vai vir aqui, ó Ó, agora vai beijar o outro Olha ali Ele vai contar o segredo pro outro Não, eles tão brincando de telefone Sem fio, deve ser Pô, eu gostei desse lugar Dá pra ficar espionando os outros aqui, ó É lá, ó E tá bem estranho, cara Ô, 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 ô Parceiro, parceiro Pode vazar aqui Essa nossa área da licença Bom mesmo O que que tá vindo aqui? Cara, tava vindo ali Já desceu Já meteu o pé Enfim, ai Tá meio estranho essa vida aqui Meu pai tá sumido há alguns dias já E, nossa Ele foi Ele foi atrás Eu nunca vi seu pai Seu pai tá sumido há muito tempo Ele tá há muito tempo Por causa que ele foi Atrás do ninho Dos dragões Ele tá viajando com isso Para de bater, ô, Adriano Caraca Você não é o fortão lá Que caça o dragão, né? Eu não sou forte Eu sou inteligente Eu estudo Para de bater Para de bater, ô Adriano Para de bater, gente Nossa senhora Tá bom Cara, vamos parar com o bullying nele Aí você não vai começar a chorar Não, não vou chorar Vai chamar o dragão nele Lá com os humilhozinhos nele Vai chamar a arma dele Vai chamar a arma dele Vem cá, meu dragão Não é assim que se dão no dragão, cara Você tem que ser inteligente Tem que ter habilidade Saiu Meu Deus Então tá bom E o que a gente vai fazer hoje? Já tem Não tem aula ou não tem nada? É, o que a gente vai fazer hoje? Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei O bocão sumiu Eu passei aqui mais cedo hoje Eu não tava ali na 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 oficina Na oficina, assim Ah, gente, ó Eu vou dar uma Ainda ali Eu tenho que Eu tenho que ajudar Ah, não sei Ele vai no cantinho Jogar pedra na água Não, não é pedra Não tem que ajudar Meu tio ali Vai cortar o rabo do macaco Sem coisa É Que cortar o rabo do macaco Tchau, gente Vai soltar a serpentina, né Tchau, tchau Tchau, gente Tchau, até, mano Aê, aê, óleo Óleo O charuto já tá no bem Só anda devagarinho aí Que tal charuto O que, mano Sai daqui Ai, ai Nossa senhora Ah, também vou lá, gente Tchau Comer alguma coisa Ih, mais uma aí Tá com caganeira Ah, vai Meu Deus Ai, ai, nossa Ai Eu vou ir por aqui Eu achei que ninguém vai me ver Ok Nossa Por que que eu tenho mania De deixar aquele dragão lá em cima Eu tenho que subir esse morro inteiro agora Ai, que raiva Nossa senhora Ai, vamos lá, então Meu Deus Ai, meu Deus Será que Será que tá lá ainda? Ai, caraca Não é possível Não é possível Aqui tem mania de fugir Ok Deixa eu ir mais rápido Eu não quero que ninguém me veja Ai Nossa Ai Eu vou subir por aqui Ah, eu acho que vou ir perto dessas árvores aqui Aqui é mais fácil subir Ok Ai, ai Que sono Ah, Julia Não tem ninguém aqui, não O que que você tá fazendo aí? Eu tô treinando Tá me seguindo Aqui, ó Batendo aqui na árvore Pra quando tiver um dragão aqui, ó Ah Tá Tá bom É É Eu tenho que ir Eu tenho que ir ali em cima Tá Tá bom Tchau Tá Tá bom Meu Deus Tá me desconcentrando Vai embora logo Tá Caraca Ainda bem que ela me desconfiou Ai, meu Deus Meu Deus Se eu me seguir de novo Ai, meu Deus Enfim Deixa eu Deixa eu ir lá Ai, caraca Eu deixei ele pra cá ou pra lá Eu não sei Eu vou Eu vou dar uma olhada Eu acho que eu deixei ele no fundo Vamos lá, então Vamos lá Caraca Eu não posso ficar com faca na mão, não Senão ele vai Ele vai Estranhar comigo Ok Ai, ai Ah Caraca Nossa, por que que os dois tregos Tão longe? Mas também é mais seguro Ah Banguela Nossa Caraca Você quase conseguiu voar, hein Tá treinando, né Tá treinando Beleza Só que tem um problema, cara Você não consegue voar sozinho Você precisa do minha ajuda Você sabe disso Aqui Eu esqueci de trazer peixe pra você Depois eu vou trazer mais Tá bom Júlia Sai daqui Sai, Júlia Sai da frente Não Não machuca ele Não machuca Que? Não machuca O furo da noite Por favor Por que? Ele é um monstro Não é um monstro Você vai entender Não Não machuca ele Sai daqui Banguela Não Banguela Não Não, Banguela Não ataca ela Não ataca Não, Banguela Volta Volta Caraca Sai Sai É amiga É amiga É amiga É amiga Banguela É amiga É amiga Banguela Tenho certeza do que você tá fazendo, né Sim Não Não conta isso pra ninguém Por favor Não conta Tá bom Sério Não vou contar pra ninguém Volta aqui Volta Júlia Volta aqui Não, não conta pra ninguém não Por favor Se você conta Olha só Ele não faz nenhum mal pra ninguém E se os vikings souberem dele Vão machucar ele Mas ele é um dragão Ele tem que morrer Não Ele não tem que morrer Os dragões Não são do jeito que todo mundo pensa Os dragões Como não? Eu não sei De alguma forma Ele se conectou comigo Ele Ele não me ataca Inclusive eu já consegui voar com ele Eu não acredito em você Ok Ó Você promete que não vai acontecer Pra ninguém, né Talvez Vem comigo Vem comigo Banguela Banguela Volta aqui Banguela Olha só É amiga, tá Não Não estranha com ela Olha só Eu vou Eu vou fazer uma coisa A gente vai voar Tá bom Ok Ó Beleza Vamos lá então Copo TN Gas E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí